Estamos lutando contra os Flancos Uma verdadeira chance aqui Para não perder mais nenhum episódio Antes eu já quero dizer porque Que ficou tantos dias assim Sem modo carreira Quatro aí dias Sem postar Porque mano Eu tinha esquecido Que tinha muitas pessoas reclamando Sobre essa atualização da EA E eu acabei que esqueci E eu atualizei o jogo E o que? Todos os jogadores do meu time Ficaram genéricos Não só do meu time Como de outros times também E eu tive um problema aí Para resolver isso Eu não sabia como resolver Então o que eu fiz? Eu tive que ir lá no meu save Do Xbox 360 No save do FIFA 17 E aí estava o negócio escrito Title update Tu vai dar título Update E tal Aí você vai lá e apaga Já é uma resposta também Que tinha algumas pessoas Me perguntando sobre isso Então por isso que ficou Tanto dia sem moto carreira Mas amanhã sai Até vocês baterem a meta Eu vou testar a sua dona aí Para vocês Só foi por causa disso mesmo E vamos ver Contra quem será o episódio de hoje Ó vai ter um jogo Contra o Torstenham Para encerrar o mês Também o Bayern de Muni E nossa cara E o Liverpool Que episódio difícil Cara mano Agora já bate aquele frio Na barriga né mano No próximo episódio Também tem a Alemanha Que interessante E vamos nessa E já avançar para o jogo Contra o Torstenham Por enquanto o Ruben Ele continua legionário Então nós temos que Levando com o Ledley Que ele é ruim pra caramba Nessa posição também Eu não sei outro jogador Para substituir Então eu acho que Eu vou com o Townsend O Townsend é um jogador Mais técnico Vai ser melhor para Eu não sei ele não atuar Mas o Ledley também Não está dando Eu vou trocar aqui de lado E vou assim E vamos com esse time mesmo Aí galera Beleza Olha lá Leidário Nublado Na nossa casa Seja o Spark Então vamos que Vamos para o jogo Contra o Torstenham Grande expectativa Para hoje Tem Crystal Palace E Tottenham Motspa Caio Ribeiro Quero saber sua opinião Sobre o time da casa Diz aí Pelo desempenho Abaixo do esperado Acho que o técnico Já corre risco sim De não chegar nem a metade Do campeonato No comando do time A pressão por uma vitória Hoje é enorme Vocês viram aí Palavras de Caio Ribeiro Só que nós Podemos até ser demitidos Do Crystal Palace Antes mesmo Do final da temporada E temos que conseguir a vitória Mas olha a pedreira Que nós temos pela frente Nada mais nada menos Do que o Spurs E mano Vai ser muito complicado O episódio de hoje E nós temos que conseguir O resultado Estamos sob pressão E é muito fundamental Conseguir a vitória Nos três compromissos Se possível Olha ali Estamos na sétima colocação É cara Tá muito difícil Mesmo nessa tabela Beleza galera Bola rolando Vamos nessa Vamos em busca da vitória Olha o Crystal Palace Rodando bem a bola Toquei cruzar Cruzar rapidinho Eu toquei Vou tentar o cruzamento Vem cruzamento Sobe de cabeça Ela vai pra fora E olha Eu acho que Desde que ele ia ser escanteio Porque tu viu como O zagueiro Do Toce Não foi Vai tirar a bola Não Eu ia cruzar a bola Velho Mano Vai se ferrar Fih Eu tava com a bola Eu fui cruzar O cara Deu o carrinho Mano Mano Não sei por que Cara Eu apertei pra cruzar O cara Deu o carrinho Expulsou Mano Olha que jogada Do Covalenco Ele vai passando Por todo mundo Conseguiu Ainda conseguiu Manteve Olha o Crystal Palace Eu toquei Mano Eu toquei novamente Faz o gol Gol Do Crystal Palace Por isso O Camisa 8 É o nome dele Depois da bela jogada Junto com o Covalenco Foram tocando Muito bem a bola E cara Se ele perdesse Esse gol Eu ia ficar mais Sem paciência Do que eu já to Né velho Porque ta acontecendo Muita coisa Muita coisa estranha Né velho Naquela hora Eu apertei pra dar O cruzamento Eu tava com a bola O cara tomou a frente Tomou um carrinho Né mano Ah velho Mas vamos nessa As 45 minutos Do primeiro tempo Eu consigo abrir o placar Tá galera Agora que vai Provedar o final Do segundo tempo Pra arrumar o time Né velho Já que eu to vencendo Eu não vou deixar Esse buraco na zaga Porque eu não vou ficar Me arriscando tanto assim Né velho Também já é um suicídio Então eu vou ter que colocar Um zagueiro Porque lateral direito Eu não escalei Né Ah não dá Não dá Né Esqueci Mas eu vou tirar Um volante Não Tentar mudar a formação Galera o que que eu fiz Eu abri mão de um volante Que seria o Tolisso Porque o Tolisso é mais O Downsing Eu acho que ele é melhor Pra segurar a responsa Lá atrás E fechei os quatro aqui Né Pra ficar um pouco mais defensivo Já que eu Abri mão de um volante Ó Joguei pra cá ele E botei o Stark Aqui na lateral direita Que ele também pega E o Delanick Apesar do overbaixo Todo mundo sabe Que ele é um bom zagueiro Beleza E vamos com a 5 Olha o Soarev Não para o ataque Eu toquei O Townsend Ele atrasou Sobrou aqui ainda Eu rolei Ele meteu A finalização pro gol Colocada mano Colocada Que eu não confio Nesse chute Normal assim Do FIFA Porque o cara dá um De pica Que a bola Sobe pra caramba né Ó Sobrou Chute pro gol Lô Não sei se é o Louris Pelo que eu sei Eles venderam o Louris Mas quero ver quem é Esse goleiro do Tottenham Que ele é muito bom Eu não chutaria ali cara Só que eu vi que Tava aberto mano Isso eu acredito Que era 2 contra 1 Se eu dominasse Sem dúvida Não ia dar nada né cara Tá Sobrou aqui novamente Toquei Icardi Chuta pro gol Fica com o Louris Não é o Musleira Ó é o Musleira É o Musleira É o goleiro do Do Spurs Olha Trabalhando a bola O Curso Palace O Icardi tá livre Eu tô gay Eu vou chutar daqui Mesmo Caramba Icardi Finalização totalmente escrota Mano Quanto tempo eu tô botando ele Pra treinar finalizações Mano Tô botando pra treinar finalizações Precisas toda hora Ele nunca melhora Essa finalização dele Olha mano O Zaha se machucou Cara O que que aconteceu O Zaha Vamos ver o que aconteceu Com ele Distensão na panturrilha Você tá de brincadeira cara Toda hora Meus jogadores Têm essa lesão Eu vou botar Vou fazer as três alterações Das outras duas Que sobram né Tá aqui ele E aqui eu vou botar Loftus Schick Beleza Vamos assim Trabalhando a bola Eu vi Passando ali embaixo Eu toquei Toquei de volta Faz a finalização Pro gol Musleira Cara Desde 2010 Eu tô vendo esse goleiro Mano Eu sempre falei Que ele é um excelente goleiro Mano Cara Eu toquei Enfiado É fim de papo Excelente vitória Do Toce Não Do Crystal Palace Em cima do Spurge Na raça Mano Na raça Foi construído Com um a menos Perdemos logo O TT aos 37 minutos E ainda Fomos conseguindo Marcar o gol Segurar a vitória Até o final Boa time Dois dias depois Já tem confronto Contra o O Bayern E eu vou aproveitar Pra dar uma motivada No time Porque Nós temos que conseguir Um empate No mínimo Já dá Conta do recado Vamos aqui Dar motivada No Crystal Palace Ah Os Rafa ficaram fora Por 3 meses Não 3 semanas Eu vou ter que ir Com Townsend E com Ledlin No mesmo time E maravilha O nosso adversário Na EFL Cup Será o Liverpool Nas quartas de finais Que vocês lembram Que foi que ele virou Nós na EFL Cup Do ano passado O próprio Beleza galera Vamos que vamos Para o confronto Complicado Contra o Bayern De Munique Mano Confronto Que o líder Decidirá O nosso futuro Na Champions League Porque é O segundo Contra o primeiro colocado E o Atlético de Madrid Vem terá o Braga O Atlético de Madrid Deve levar a vitória Sem nenhuma dificuldade Porque o Braga É o único Que ainda não pontuou Então nós temos Que pelo menos Conseguir um empate Pra chegarmos Contra o Braga E o Atlético de Madrid E vencemos E avançarmos Pra próxima fase E é claro que Pro jogo contra o Bayern Eu vou tentar ir Com força máxima Com que temos Os dois jogadores Aqui lesionados Duas peças importantes Então mano Nós vamos bem desfalcados Pro jogo contra o Bayern Mas mesmo Um pouco cansado Eu vou ter que ir Com força máxima Porque não dá Pra poupar os jogadores No jogo pela Champions League Né galera Beleza lendário Será nublado Em casa E vamos nessa Né mano É jogo fundamental Se quisermos Continuar A Champions League Fala aí pessoal Bem vindos a um duelo Internacional de clubes Na Europa Esta é a fase De grupos Da Champions Cup Nenhum desses times Deve jogar Pra empatar Thiago Com isso A tendência É de uma partida Com muitos gols Vamos torcer pra isso Grande expectativa Pra hoje Tem Crystal Palace E Bayern de Munique Le professeur Jean Robot Vá habitar O jogo de hoje Vamos nessa amor Vamos ver Eu acho que o Atleta de Madrid E o Braga Joga ao mesmo tempo Então eu vou ficar De olho lá No jogo deles E o jogo será No estádio Do Crystal Palace Né mano Então temos Consegui a vitória Lá Torcedor do Bayern Também apareceu em peso Porque claramente Predominantemente Que o estádio Está completamente azul Né velho Só de torcedores Do Crystal Palace Sei lá Tô apoiando E vamos conseguir A vitória Bora lá galera Pelo menos um empate Eu acho que já considero Um bom resultado Ah velho Vai sair o gol do Bayern Mano Não acredito Cara Gol Robin Cara eu estava Condicionando a jogada O juiz Bloqueou o meu jogador Velho Logo no começo Da jogada O Bayern roubou E fez o gol Cara é cada coisa escrota Que acontece nesse FIFA Mano Eu não entendo Velho E a zaga também sumiu Ele veio em baixo Não sei o que está acontecendo Que ele estava correndo Que nem uma lesma Olha lá Eu estava com outro jogador ali Ah não sei mano Não sei o que fazer Com esse jogo Cara É uma mentira Atrás da outra Né velho A 16 minutos A gente estava prejudicado Eu estava com mais Posse de bola Estava atacando mais Mas é isso A mentira Vai sair o gol do Bayern Velho Chute para o gol Para fora E a zaga Os caras estão brincando Os caras estão brincando Com a zaga Ao final da primeira etapa E é isso O Ricardo está jogando Mal para caramba Ele nem está aparecendo Ele está meio que escondido Para não receber a bola Aí impossibilita De eu tocar para ele Né mano Mas o gol não tem alteração Para fazer Porque meus jogadores Reservam os únicos Que eu utilizava Mesmo eles já estão jogando Porque os outros Já estão machucados Né cara Então jogar desfalcado Contra o Bayern De Munique Não é nada fácil Olha que passe foi esse Mano Mas eu tenho que recuperar Né cara Cada passe Velho Cadê o Icardi O Icardi está aqui Em cima de mim Ah não dá Velho Não dá Vou ter que voltar o jogo Não sei o que eu faço Aqui velho Vou chutar para o gol Olha aí ó Ah mano O Icardi está horrível Velho O cara não quer receber a bola Olha o Kovalenko Caramba mano Muito chorado Vai conseguindo manter a bola Eu cruzei na área Ih Neuer Se era o Neuer ali A bola passava Era gol Vai trabalhando Cara Não Que passe foi esse Kai Ledley mano O Ledley é horrível Mano Eu consegui fazer o jogo Assim para o gol Gool Do Crystal Palace E o Kovalenko Estou de fora da área Mano Na minha frente na hora Mas ela passou E passou pelo Neuer também Pelo melhor goleiro do mundo E sai E entra lá dentro O Icardi Por favor Icardi Não sei que acompanha ele Mas para treinar Treino ele várias coisas E melhor em nada Ah E é fim de papo Conseguimos um belo resultado Contra o bairro de Munique Dentro de casa Agora é só É Manter os dois outros jogos Tentar vencer o Braga E o Atlético de Madrid Que estão comprando Os atletas mais fáceis E os outros dois Serão em casa Eu acho Mas o Atlético de Madrid Eu sei que será em casa Mas o Braga Eu acho que não Talvez Mas dá para vencer Um jogo de boa Porque o primeiro jogo Nós vencemos com os 3 a 0 Beleza Vamos ver como é que eles vão Se sair no treinamento E CC D FC Caramba O Matheus Pereira Foi muito ruim Tá galera O jogo contra o Liverpool Eu vou com o time padrão mesmo Não vou mexer Porque não tem ninguém mais para colocar E Porque mano Nós estamos com 3 de esfoque Fora os dois machucados Tem o TT Que foi expulso no jogo passado Então velho Vai ser Difícil Ficar jogando com o time misto Mas eu vou assim mesmo Lendário Nublado Vamos que vamos No NFL Bora lá Se você não sabia Vai ficar sabendo Hoje é feriado No Reino Unido É o dia de Guy Fawkes Não que no Brasil Isso faça alguma diferença Nenhuma diferença para vocês Hoje temos dois gigantes Liverpool Contra Crystal Palace São dois times Com boas campanhas Nessa primeira metade De campeonato Thiago O jogo de hoje Deve ser muito interessante O senhor Lucas Leiva Foi o primeiro brasileiro Da história A atingir a marca De 300 jogos Pelo Liverpool Ganhou homenagem em tudo Ele chegou com só 20 anos Quando saiu do Grêmio Thiago E se adaptou muito rápido Quando Gerard Jogava no Liverpool Cansou de elogiar A dedicação do Lucas Vocês viram a introdução Do NFL É bem bonita até Né cara E bora lá né galera Não temos boas lembranças Do NFL Porque foi aqui Que nós fomos eliminados Da FA Cup Mas agora é outra história Estamos ali na sétima colocação Com o fronte direto Pra quem sabe Subimos para a tabela De classificação Da Champions Porque o Liverpool Está na nossa frente Uma posição Então vamos nessa Galera pode Dá pra conseguir a vitória Né É só querer Né Que o time Todo desfalcado Olha o Liverpool Mano Chute pro gol Gol O Ter Stegen Foi com uma mão de alface Não conseguiu tirar Cara Olha isso Que falha do Ter Stegen Cara Eu vi que ele não estava Esperando o chute De lá né Mas olha isso Que falha do Ter Stegen Mano A bola foi Certinha Mas ele não conseguiu Nem palmar A bola tocou Na mão dele Mas Mano Que bicho o Ter Stegen Caramba Que imposta De defesa Mano E trabalhando a bola Eu cortei Toquei Vi passando aqui Vou fazer o cruzamento Pra área Mandou Sobe de cabeça GOOOOOOOL Do Cruze São Paulo Assim E Cadê o nome dele Vai ver que foi porque Eu botei ele pra treinar Criação de oportunidades Que é uma coisa que melhora O posicionamento dele no ataque E a finalização Né velho E vai lá e marca o gol Cara Aí sim Vamos nessa aí agora Mano Vamos conseguir a virada Só os 14 minutos Já tá 1x1 Tira daí Velho O jogador que tava dentro do gol Teve que tirar O cara do meu time nem pulou Pro gol Olha lá cara Toda hora eu tô pedindo a bola Por causa desse tipo de lance Que tá acontecendo Mano Olha E quase saiu um gol Não velho Tô pro gol Ah Ter Stegen Velho Caramba Tu não tá catando nada Velho Mano A bola foi fraquinha Pro gol Olha como ele pulou Ter Stegen não tá catando nada Nesse jogo Velho Por que Ter Stegen Olha isso Não Caramba Ter Stegen Por favor né cara Volta pro jogo aí Velho Tu tava muito bom E de repente Tu e o cara Subiu um apagão Ih ó Tá de brincadeira Igual do zagueiro Tá lá no ataque Que se machuca velho Só o Fifa mano Caramba O Stark se machucou também Nossa velho Tem uma luxação Eu não acredito Vai ficar fora Há muito tempo Por essa decisão Tem que usar o Delaney Caramba Olha como o nosso time Tá ficando Cara Subiu pro gol Boa Ter Stegen Até que enfim Velho Esse chute mano Tem que virar reserva Não tem como É Depois a gente viu o gol horrível Do nosso time De parte do Icard também Que o cara Ele é um centroavante Que fica escondido Né cara Aí sempre que eu tocava pra ele Tinha um zagueiro Que ia lá e tirava Antes da bola chegar nele Então Mas não deu nem pra arrumar Os ataques Né cara O que tá acontecendo com o Icard Mano Tem um tempo lá atrás Ele jogava bastante Agora ele tá horrível Beleza Vou treinar aqui de novo Cara Preciso que o Icard melhore Nisso que ele tá treinando Porque até agora Foi mal Graças a nota Que ele tirou no outro Pelo menos ele tirou um A Dessa vez E eu quero que melhore O posicionamento dele Que ele tá muito ruim nisso Beleza galera Eu vou ensinar mais um episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí Tem que chegar a 40 likes Amanhã saiu outro Olha lá Estamos na sétima colocação Com 19 pontos Que bosta cara Nós precisamos Melhorar na tabela E Falou galera Clica no gostei Inscreve no canal No próximo episódio Tem um jogo contra a Alemanha Queiram ver aí Então para vocês verem Tem que clicar no gostei Já faz sua parte Então se inscreve aí no canal E Se você se inscrever Você não vai perder mais nenhum Vídeo aqui do canal Beleza Falou galera Clica no gostei Inscreve no canal Até mais E fui